Mais 12 cidades do sul de Minas cancelaram o Réveillon e o Carnaval. Os municípios se reuniram na tarde desta terça-feira, 30, e decidiram em conjunto pelo cancelamento das festividades como forma de prevenção ao novo coronavírus. Os municípios fazem parte da micro-região de Campo Belo, que envolvem as cidades de Cana Verde, Santana do Jacaré, Candeias, Camacho, Cristais, Aguanil e também da região, como Perdões, Santo Antônio do Amparo, Bom Sucesso, Nepomuceno e Boa Esperança. A iniciativa partiu do prefeito em exercício em Campo Belo, Adalberto Lopes, do MDB. Abre aspas. Como temos a nossa micro, temos que pensar em conjunto. E também foi um pedido do nosso secretário de Estado de Saúde, Fábio Baqueretti, para orientar os municípios que suspendam as festividades. Além disso, vimos que essa nova onda do vírus pode ter possibilidade de avançar. Fecha aspas. Explicou ele. Segundo Alberto, foi uma decisão em conjunto dos prefeitos. Abre aspas. Todos os prefeitos ficaram de acordo e assinaram o documento para que também nenhum munícipe migre de uma cidade para outra, como forma de inibir a circulação de pessoas eventualmente portadoras assintomáticas do vírus da Covid-19. Fecha aspas. Completou. Campo Belo soma 7.562 pessoas infectadas pelo novo coronavírus e 222 mortes confirmadas pela doença. de 200 miliment��는 diamante lugar para mostrar Agora, vamos ao finalzinho Vamos lá. Vamos lá.